Eu queria te ver vestindo Todas as roupas que tu tens Numa temporada Como se eu pegasse aqueles dias E tédio todos Que enfileirasse uma atrás do outro Desdobrando o tempo longo Porque eu queria te ver vestindo Desdobrando o tempo Todas as roupas que tu tens Eu fecharia as venecianas Eu acenderia delas Eu escolheria A trilha mais bonita Eu te esperaria Por toda a vida Por toda a vida Pra te ver vestindo Todas as roupas Que tu tens Eu queria te ver vestindo Todas as roupas que tu tens Numa temporada Como se eu pegasse aqueles dias De tédio todos E enfileirasse um atrás do outro Desdobrando o tempo longo Porque eu queria te ver vestindo Desdobrando o tempo Todas as roupas que tu tens Eu fecharia as venecianas Eu acenderia velas Eu escolheria A trilha mais bonita Eu te esperaria Por toda a vida Por toda a vida Pra te ver vestindo Todas as roupas Eu acenderia velas Eu escolheria A trilha mais bonita Eu te esperaria Por toda a vida Por toda a vida Pra te ver vestindo Todas as roupas Que tu tens Eu esperaria Por toda a vida Por toda a vida Pra te ver vestindo Todas as roupas Que tu tens Todas as roupas Que tu tens Podas as roupas Que tu tens Obrigado.